Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, já deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo, faça parte aí do meu grupo do Telegram 799, todos os links estão sempre aqui na descrição pra você não perder nada, aproveita e me siga lá no meu Twitter, arroba Galvão e Renan, tem o Instagram também, arroba Galvão e Renan, e o parceiro AZ Play TV, pra você não perder nada sobre jogos, séries, filmes e futebol de Copa do Mundo. Manos, falando sobre o eFootball 2023, algumas rápidas informações que eu queria passar aqui pra vocês, tá? Antes de mais nada. Nessa quinta e sexta-feira, vai estar tendo um evento lá em Los Angeles, pra alguns criadores de conteúdo que moram por ali na região, tá? A ideia desse evento em si, principal ali, é unir a comunidade, festejar, né? Que é o tema festejar o futebol, né? Então, celebrando aí o lançamento oficial da Season 2, tá? Esse é o principal objetivo. Mas, mas, não mais certeza, mas, pode ser que a Konami fale alguma coisa pra eles relacionada ao futuro. Não o futuro tão longe, mas o futuro talvez já em dezembro, né? Porque se você for pegar o antigo roadmap da Konami, que é o mais atual, né? Que é de maio, final de maio, início de junho desse ano, inclusive esse roadmap, se a gente for levar ao pé da letra, a Konami tá seguindo a risca, então, acredito que seja o roadmap válido nesse momento. Até porque senão eles poderiam estar pagados, por exemplo, a postagem, alguma coisa do tipo, né? A gente teria agora em dezembro, tá? Que o mais provável seria no dia 22 de dezembro, porque dia 20 de dezembro começa o inverno, e eles falam que é referente ao inverno de 2022 europeu. Então, dia 22 é o dia que acaba a primeira parte aí, por exemplo, das campanhas que vai ter dessa Season 2, né? Inclusive, do passe de jogo, né? Acaba no dia 22. Dia 22, que é uma quinta-feira. Então, pode ser, se eles continuarem seguindo esse roadmap à risca, no dia 22 de dezembro, chegaria o crossplay entre consoles e PC, né? Que eu já falei pra vocês em vídeos passados aí, que já tá rolando um teste interno da Konami. Depois, chegaria o editor básico. O que seria o editor básico? Seria o editor interno do jogo, não teria a Option Sile, por exemplo, mas teria o editor interno, junto com o pacote de times, ligas e seleções pago. Pra você desbloquear tudo que a Konami tem de licença de forma paga, tá? Lembrando, isso é se a Konami estiver ainda seguindo esse roadmap. Até o momento desse update 2.2, ela seguiu exatamente o roadmap que eles falaram. E esse roadmap fala que seria no final, ou melhor, no começo do inverno de 2022, que é dia 20 de dezembro. E dia 22 é o dia que termina o passe de temporada do eFootball 2023, tá? Então, seria bem provável que nesse dia 22, não teria outra data pra lançar, né? No inverno de 2022, esse crossplay, esse time e ligas pagos, né? Todos os times e ligas pagas, e também o editor básico do jogo. Vamos ficar de olho, tá? Como eu falei pra vocês, é uma data estranha, né? Quase já entrar a Natal, eles lançaram um update desse aí. Mas, é Konami, tá no plano deles lá no roadmap, se nada mudou, será dessa data. Ou, pode ser que nesse evento em Los Angeles, por exemplo, eles tenham lá um roadmap oficial. E a Konami fala, ó, o roadmap que a gente tá apresentando pra vocês é esse, a partir do ano que vem. É isso, isso, isso que vai chegar nessas determinadas datas ou estações do ano, como que é que queiram, tá? Então, vamos ficar de olho aqui no canal. Bom, acho que é isso que eu queria trazer de principal pra vocês aqui de informação, né? O update já tá disponível aí pra galera. Logo, logo tá ligando os servidores, a gente vai poder jogar, trazer mais informações, mais notícias pra vocês. Eu tô curtindo bastante a jogabilidade, pelo menos offline aqui da 2.2. Achei que teve umas mudanças, poucas mudanças, mas importantes mudanças pra fluidez aí, geral, da jogabilidade do Futebol 2023. Deixa aí a sua opinião, beleza? Um grande abraço, é nóis, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau.